A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Eu nunca me preocupo por ninguém. E agora, olha o que aconteceu a mim. Como? Vem, levanta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, sim. Alberto Iznaga, maquillaje. Tomás Reynoso, props master. Leonel Almonte, guionista y director. Nelson Agüero, actor. Fior Muñoz, vestuario extra. Ramón Gómez, talento extra. Yesenia Rodríguez, actriz principal. Noel de los Santos, actriz principal. Jebri Matos, talento extra. Jamba Rivera, talento extra. Esto es un ejercicio de la materia Tecnología Audiovisual, sección 1 de la UAS. Se titula Llegada a la UAS. 東 Sim restina. Qualrologias tekrar? 11 de maio, em 2011. Cláudia Sappio, Minha đi, MS. Se titula Llegada a la UAS, em 2015 do énerg武器, franças e outros病es. Obrigado.